A suspeita é que o crime tem a ligação com a disputa por pontos de traço de droga As lágrimas são de medo e tristeza 13 pessoas morreram em dois graves acidentes 4 pessoas morreram e uma ficou ferida numa chavinha em Salvador Esse momento dá um tiro pra cima Você fuma quantas pedras por dia? Depende, quando eu roubo eu fumo 30 Quando eu roubo eu fumo 30 Quando eu roubo eu fumo 30 Cacou, já era o mal, contigo, a notícia durarão Marquei, tudo mais, os ossos, tava ninguém Mesmo, alucina de cada dia, mas não confusa Troca, legaliza a porta e não desce o bom motor Quem irá, prepara Quem irá, urbana Tira, que fugiu, que não é nova, invadir mil Sentirás, como a diva, tapendo do dia E essas, como o fervo, que não creio, que não é nova Futuro, é que não muda o novo era Quem irá, urbana Quem irá, urbana Eu vou, Forschou Eu vou, говорю, que não é nova Eu vou,kerou A CIDADE NO BRASIL 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 Demonstration 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 Na luz do aberto se começa a vomitar O descanso e a miséria pode ser aditão Devolver 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 Nunca cada amor em paz No meu caro Nunca me apreça No meu caro No meu caro No meu caro Nunca me apreça No meu caro No meu caro No meu caro Na turista eu vou plantar Mas se preparem pra morrer No outro tempo está acabando Ainda há muito a se fazer O inteiro ignorando A camada de ozão No cacimento exagerando Que ela morre como um troco Viva! Na turista com o doceano Viva! Na turista com o doceano Viva! Na turista com o doceano Para o maluco É um resípero de desgraça Arremata o derremato Disse o doceano e piracol Nossas matas destruídas No atambulho em sal O rastro tem tentado Pra manter a burguesia Fascinados pela mata Valoriza a utopia Viva! Na turista com o doceano 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 Viva! Apocalipse com o doceano Viva! 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 Viva!